Dança da Mãozinha! Dança da Mãozinha! Dança da Mãozinha E no final vai dar uma goitadinha Dança, a canção da montinha E no final vai dar uma goitadinha Vale pro ar, do ar, do grubo Prepare o terreno que a dança vai começar Vale pro ar, do ar, do grubo Prepare o terreno que a dança vai começar Dança, a canção da montinha E no final vai dar uma goitadinha Dança, a canção da montinha E no final vai dar uma goitadinha Vale pro ar, do ar, do grubo Prepare o terreno que a dança vai começar Vale pro ar, do ar, do grubo Prepare o terreno que a dança vai começar Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse sambaduro! Tá entendendo? Vai para a mãozinha! Aumenta esse saudade! Tá entendendo? A CIDADE NO BRASIL Um pouquinho mais rápido Regue e samba Regue e samba Regue e samba